E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje, mais uma pista, aonde? Na boa estante 42 aqui na Tijuca, eu, Kaká, Márcio Silva e Eduardo Felipe, vamos jogar hoje, até porque vocês vão ver quais são os jogos, porque nem eu sei quais são os jogos que a gente vai jogar hoje, beleza? Enfim, vamos fazer mais um vídeo desse, para continuar testando aí, para deixar de ser piloto e passar a ser um programa fixo na grade do Aftermath, espero que vocês tenham curtido, bota nos comentários aí o que vocês viram do primeiro, o que vocês acham que tem que ser feito, o que vocês gostaram desse aqui também, para que a gente vá acertando esse formato e vá fazendo ele fortalecer ainda mais aí dentro do cenário do nosso canal, na criação de conteúdo, beleza? Não esquece que na descrição do vídeo tem o link para os nossos patrocinadores, a távula e a gorila 3D que estão fortalecendo a gente, link para votar no Aftermath, no prêmio do Dupid, a loja da Amazon, tudo aí no link, aqui embaixo, parada moral. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha de confiança, partiu! Vamos jogar que tara, que tara que tem focas, Cacá? Focas na savana. Tem focas na savana? Focas na savana. Tem focas, tem focas, Black Power e eu sou o rinoceronte. Ok, tem também de croação de chocolate. Croação de chocolate, porra, fortaleção. Vem cá, tu vai ser o que? O búfalo? Búfalo Bill. Márcio vai ser o que? Não sei. É um porco de fim. Um porco bolado. Ai, leão. Leão etíope do Meia. Leão do Meia, moleque. O cara que tá na pose do Leão do Meia, hein? Tá na pose do Leão do Meia. Botar um L aqui assim, ó. Então, ó, vamos jogar aqui o Kitara e daqui a pouco mais informações sobre. Sério, isso aqui é a foca. Mas não é pra ser isso aqui, né? Vamos lá. Isso aqui é isso. É isso aqui, ó. É um centauro de cabelo ar. De cabelo ar. Bem, qual é o esquema do jogo? Tropa, tem as cartinhas aqui do lado. Isso! E essas cartinhas aqui do lado vão somando as suas ações. Quantas cartas você pode explorar, o quanto você pode ter recrutado e o quanto você move. Sacou? E aqui é o tabuleiro andando, ó. Se você tiver a foca que é na ruína, a foca de vitória ganha na equipe. Não, é muito pesado, mas... No próximo turno aqui, eu vou pegar uma carta. Ó, fica aqui a andar, né? Aí aqui é o esquemazinho de andar e colocar uma mais uma aqui. Sacou? E tu fica pegando as cartas, otimiza aqui o que tem engine build e vai jogando a questão das áreas. Essa é a pegada do Kitara. Bem, já chegou aqui a carta 5. Vai ter mais uma rodada. E a carta do mapa é mais ou menos essa aqui, galera. É um controle de área, vai explorando. Tem que vender no meio. Tem que botar a foca na ruína pra ganhar dois pontos. Beleza? Aqui é tudo meu. Engine buildzinho aqui, ó. E vai seguindo. Vamos ver se a gente vai fazer um review. Se eu não tiver review no Aftermath, tem resenha. Resenha escrita lá no item jogo. Resenha escrita lá no item jogo. Beleza? Não sei se o Edu vai fazer, mas se vocês forem fazer aí, ó. Beleza? É assim que fica a cara dele no final. Toda coloridinha. Parece até um pão doce, né? Parece um pão doce. Parece um pão doce. Um pão doce. Tem um pão doce. Chegou geral, hein? Chegou geral. Agora, ó. Mudamos de jogo. O cerco de Runedar, não é isso? Isso aqui. Somos anões. Estamos saindo uma porrada aqui, ó. Os arcos de um neto pra cima. Você faz um deck buildzinho. Você coloca as cartas e escolhe o que vai fazer. Que é mover ou fazer ação de cima ou ação de baixo que tem disponível aqui. Beleza? No teu deck pode vir cartas de Orc. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai. Isso aí, ó. Aqui, ó. Não tem o bicho. Que é a carta de Orc. E aí os bichos andam. Mata ele. A gente precisa fazer o que mesmo? Proteger ali, né, Cacá? A gente tem que cavar o buraco pra poder fugir. E cada vez que a gente fizer a pedra ali, a gente tiver uma pedra ali, não é isso? Isso aí. É, vai ser meio tenso. Ó, seguinte, hein. Enfim, vamos ver aí se os anões boadões vão conseguir matar os Orcs. Ah, aí você tem que cavar, Cacá, Cacá, Cacá. Não, eu vou andar o de distância pra andar. Rapaziada, acabou. Tiramos a última carta de monstro aqui. Não vencemos porque faltou um bloco. Ó, bicho pra cacete. A gente ainda tinha ouro aqui no meio, porque se o ouro acabar também a gente morre. Mas faltava um bloco, os bichos vieram. Eu acho que a gente garoteou também que a gente não usou também os mercenários, né? Que é o poderzinho. É, pra matar ouro. Que a gente paga ouro pra poder fazer e acelerar aqui todo o processo. Esse aqui ele tira daqui. Né? Tira dali e joga pra cá. Então acho que a gente garoteou um pouco. Deu mole, ficou faltando uma pedrinha aqui pra terminar. E você encontra que quando a pedra... Quando essa pedra vem, Cacá, a gente bota os bichos aqui no ovo, não vem? E aí? A gente tem que matar os bichos pra poder ganhar? Isso aí. E eu tava com picaretagem. Mas bom aí. É, tava tenso pra terminar, né? Porque acabou. Toda vez que a gente compra... E olha só. Eu vou pegar aqui, ó. De uma vez. Das minhas cartas, saiu uma picareta e saiu um monstro. Então eu só puxava um monstro só. Acho que todo mundo tava com dois monstros no deck, né? E isso acelera. Porque toda vez que sai a carta de monstro, tu vira essa cartinha aqui. Acabou essas cartinhas, meu amigo. Acabou o jogo. A gente perdeu. Os Orcs passaram o Serol. E deu ruim aqui. Acabou com o Zanão. Acabou com o Zanão? Acabou com o Zanão. Acabou com o Zanão. Beleza? Então é isso, rapaziada. Hoje foi esse co-op aí pra fortalecer. Semana do co-op, né? Joguei o Nemesis. Fazer o co-op, né? Na terça-feira. E hoje jogamos esse... O Cerco. Ah, o que? Runedar, né? Runedar. Do Riner Kineser. Bem, rapaziada. Já tô em casa. Esquece de fazer no carro. Já subindo. E também vocês gostam muito de jogo no fundo, né? Então eu vou gravar aqui pro jogo no fundo. Enfim, como é que foi hoje? Como é que foi a brincadeira hoje? Jogamos o Kitara, da Ludus Spirit. Tá um jogo ok, bacana. Mas pra mim ele vai funcionar muito pra quem tá começando. Ele é bem desafiador pra quem tá começando. Agora que tinha uma máscara grossa, já vai pegar ali como é que funciona. Vai fluir rápido. Não vai se sentir muito desafiado a jogar o jogo. Mas eu gostei do tema, né? Vocês são tribos africanas ali, dominando, querendo dominar as áreas de relíquia, né? Pra você poder chegar e fazer as pontuações durante o jogo. Pontuação de final de jogo. Achei interessante isso aí. Mas não me pegou a ponto de, tipo assim, vamos jogar de novo, vamos pegar de novo. O outro jogo foi o Cerco Arrônedar, da Conclave, que ela tá lançando aí, do mestre Reiner Quincy. E ele é um tal Redefense cooperativo. Como vários outros tal Redefense que tem aí. Tem várias coisas mecânicas de ter o castelo no meio, ter que dar tiro pra matar o Zork. Tem vários jogos desse esquema. E esse é do Kinesia e também entra muito nesse esquema. Só que ele tem um deck building que é bem bacana. Você sempre vai ter 12 cartas. Então quando você faz upgrade, você tem que se livrar de uma carta antiga sua pra colocar uma carta nova. Achei isso interessante. Você tem que saber direitinho quais são as cartas que você vai ter que tirar. O lance dos monstros é o seu deck sujo. Então quando vem a carta de Orc no seu deck, os bichos andam, né? Eu falei um pouco sobre isso no bloco anterior aí que vocês viram. O que me chamou a atenção dele... Eu vou explicar isso melhor porque eu vou fazer review do Cerco de Runedar. Vai rolar um review dele. Mas só pra já dar um parecer aqui pra galera. O que eu gostei muito dele foi o esquema dos bloquinhos de pedra. O objetivo dos anões ali é escavar pra liberar os blocos de pedra. E tem que fazer isso antes de acabar a carta dos monstros. Ou dos monstros acabarem com ouro no seu castelo ali. Eu achei bacana porque quando você tira um bloquinho daquele, coisas novas surgem. Desafios surgem dentro da fortaleza. Um troll, os goblins e tal. Eu achei isso muito maneiro. Achei isso bem legal. Achei que é um desafio diferenciado dos outros Towers de Defense. Se você já tem o seu Towers de Defense preferido, eu acho difícil o Cerco de Runedar tomar o lugar dele. Porque tu já gosta dele, tu já joga ele direto. Tu já tem algum carinho com relação a esse jogo. Mas se você está à procura de um Towers de Defense, em português, com deck building, acho que vale a pena você dar uma chance. O Cerco de Runedar, o Cerco de Runedar, o Cerco de Runedar, acho que vale a pena você dar uma chance pra ver qual é o cooperativo. Sabe qual todo mundo vai jogar junto? É bom pra você jogar com aqueles seus amigos, no gamers. Porque vai todo mundo jogar junto, é um desafio cooperativo ali. Vai ser bacana. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Esse é o segundo episódio desse esquema de uma pista. Bota nos seus comentários aí o que vocês acharam, o que vocês acham que tem que melhorar, o que tem que ter mais, o que tem que ter menos. Comenta, conversa comigo, manda o que você está achando aí pra ajudar a gente a acertar um formato maneiro pra botar uma pista aí toda semana ou duas vezes por mês aí pra galera poder ver. Beleza? Se você está por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto e até mais.